Devagar, hein? Segura, Tange, pra esparelhar Vai, Tange, vai, Tange Vai, 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 vai Olha aí, Carlinhos, fica fora Vai, Tange, vai, Tange Vai, Tange, vai, Tange Vai, Tange, vai Vai, Tange, vai, Tange Vai, Tange, vai, Tange Vai, Tange, vai, Tange 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL